olá você que está assistindo esse vídeo hoje estou aqui no município de doutor severiano e nessa oportunidade você vai ter a chance de ver um pouco mais uma vez o açude do merejo, açude esse que falta pouco para que ele possa vim a sangrar e hoje estou aqui no sangrador onde você vai ver e ter essa oportunidade de apreciar essa bela paisagem esse açude aqui está bem próximo da sangria dele se você não é inscrito ou já inscrito no canal não esquece de deixar o seu like vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal para que você possa ter a oportunidade de se inscrever e também para que possa estar recebendo mais vídeos semelhantes a este você que é de algum lugar uma região diferente do nosso aqui são paulo rio de janeiro outras regiões mais distante que você que acompanha meus vídeos você vai ter a oportunidade de estar recebendo em primeira mão você estando inscrito no canal falta alguns centímetros ainda para que ele venha transbordar mas ainda há um bom tempo ainda de inverno e ele vai com certeza transbordar e aqui a água bem próximo vou continuar aqui prosseguindo para que você possa ver que falta muito pouco aqui é exatamente o sangrador a parede do açude fica do outro lado você que ainda não conhece é mesmo você que já conhece se inscreve no canal para que você possa estar recebendo vídeos como esse deixe também o seu like aqui ele encontra-se com um pequeno vazamento aqui sangrador não sei se sim ou não se ele corre algum risco mas algumas pessoas mais competentes poderão julgar isso e é isso fique aí com essas belas imagens paisagem linda da natureza de deus ele proporcionou nós temos essa oportunidade de ver até mais e fui